Música Meninas, vamos falar de coisa séria. Hoje no Vem Que Tem, o assunto é trabalho. Ou melhor, looks para o trabalho. Música Com criatividade e bom senso, é possível estar bem vestida, linda e adequada ao ambiente de trabalho, o que é o mais importante. Regra básica, não abusar de decotes e roupas curtas. Combinado? Se o seu ambiente de trabalho exige uma roupa mais formal, e você é daquelas que não desce do salto nem para trabalhar, a nossa dica é esse aqui da Visano. Tem um salto médio, que não é muito alto, ou seja, deixa você mais confortável, e tem biqueira, que é super tendência. No look com blazer e calça, clássico, super certo. Música Se você prefere deixar o salto guardadinho para o final de semana, a nossa dica é essa sapatilha aqui, da Visano. Você continua clássica, pode colocar com uma camisa, que está de bom gosto e adequada para a labuta. Música Já se o seu trabalho permite um pouquinho mais de informalidade, você pode abusar das cores e dos tons. E falando em cores e tons, que tal essa sapatilha aqui, da coleção nova da Visano? Linda, né? Música E essas são as dicas do Bem que Tem de hoje. Cliquem aqui em gostei, se vocês curtiram as nossas dicas, e continuem mandando sugestões que a gente adora quando vocês enviam. Tá bom? Semana que vem a gente volta. Até mais! Música Música